Com Deus Com Deus Com Deus Me deito, com Deus Me levanto comigo Eu calo comigo Eu canto Eu bato em um papo Eu bato em um ponto Eu tomo um drink Eu fico tonto Com Deus Me deito, com Deus Me levanto comigo Eu calo comigo Eu canto Eu bato em um papo Eu bato em um papo Eu bato em um tonto Eu tomo um drink Eu fico tonto Eu tomo um drink Eu fico tonto Eu creno Eu tens de remarcos Euáoren Eu sei eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.